Ok, vamos aguardando as pessoas que estão chegando. Boa noite, Roche. Boa noite, Jinke-san. Tudo bem? Tudo bem, deixou conseguir ir admitindo as pessoas aqui. Ah, tá bom. Muito bem. Boa noite, Jinke. Boa noite. Olá, olá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Muito bem. Olha quem vai estar conosco hoje. Raridade. Olha quem vai estar com a gente hoje. Raridade. Né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje vocês vão ver como estamos com turma ilustre hoje. Olha. Olha só. Olha que mais está chegando. Olha que mais está chegando. hoje estamos com o rio Shin-san. Olha só. Olha só. Está assim, está, nossa. Hoje estamos com a turma ilustre, né? Que lindo. Que lindo. Olha só. Está cheio também. Olha, que bonito. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Ah, que bom ver a turma. Cheia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jinke. Eu acho que eu vou começar a fazer como faço nos lives do Instituto, né? Dar uns dois minutos para vocês entre si dar os alôs. Né? Eu tenho uma pessoa muito querida, muito amiga minha lá na turma. Então, quando abre os lives, Oi, Gisele, como é que vai, né? E aí a gente fica aprontando um com o outro. Faz parte. Faz parte. E é bom. É bom, tá? Então, é bom que desenvolvem o carinho entre si, né? E de se apoiar na prática. Se apoiar na prática correta, né? Eu já tive vezes com os principiantes que ainda não entendiam o suficiente da prática, né? Então, era só eu não estar presente e deixar para eles fazer a prática. Tá, eles faziam os asens, direitinho. Mas, na hora do bate-papo, Ah, porque o sensei faz isso? Ah, porque o sensei faz aquilo, né? Pá, 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 pá. Só criticando o sensei. Que não é bem a fala correta, né? Mas tudo se supere, né? Com boa vontade e com boa intenção, né? Bom, então vamos, vamos já direto, né? Continuando nossa leitura, tá? E estamos no número 30. Cartão de visitas. Kei Chu, o grande instrutor zen da era Meiji, era o chefe de Tofuku, uma catedral em Kyoto. Um dia, o governador de Kyoto o visitou pela primeira vez. Seu assistente apresentou o cartão do governador com os dizeres. Kitagaki, governador de Kyoto. Não tenho nada a tratar com essa pessoa, disse Kei Chu ao seu assistente. Diga a ele para ir embora daqui. O assistente levou o cartão de volta com desculpas. O erro foi meu, disse o governador. E com um lápis, ele riscou as palavras, governador de Kyoto. Peça ao seu instrutor novamente. Oh! E Kitagaki? Kitagaki? Exclamou o instrutor quando viu o cartão. Eu quero ver essa pessoa. O que que entenderam com essa história? Sim. Sim, Márcia. Bom, eu acho que Kitagaki, eu acho que é o nome ou o sobrenome dele, eu não sei muito bem. Eu entendi o seguinte, que faz diferença se ele era o governador, se ele era o papa, ou se ele era o presidente do planeta, né? Por que que a gente tem sempre que levar em conta o status da pessoa primeiro e depois a pessoa, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muito isso, né? Excelentíssimo e tal. Tem todos esses tratamentos. Eu não tô dizendo que não se deve tratar as pessoas assim. Mas ali, no caso, quando o governador se deu conta, né? Ele, não, não, é eu. Eu quero eu falar com ele. Não é o governador que quer falar com ele. Isso. E meio que, né? Opa, é a pessoa eu. E não o que eu trabalho, ou o meu cargo, ou seja lá, né? O que eu executo. Então, eu entendi isso. Eu acho que, hoje em dia, a gente vai muito atrás da influência dos cargos das pessoas, né? É. Tipo, nossa, vai, ela é fulano, ciclano. Mas e a pessoa? Quem é, afinal? A gente é alguém, né? Independente do título que a gente leva. Isso, exatamente. Não sei se eu por aí comigo. Né? Outros comentários, observações, reflexões. E como isso aplica-se no dia a dia nosso, como praticantes. Sensei também tem a outra parte também. Por exemplo, eu tenho uma característica de ser autodidata. Então, eu aprendo as coisas, assim, sozinha, às vezes. Não preciso nem de uma pessoa me guiando, às vezes. O problema é que eu não tenho como provar. Né? Né? E aí, quando chega assim, tá, mas quem foi que te ensinou? Aonde que tu aprendeu? Exato, exato, exato. Por isso que eu tô fazendo uns cursos aí. Às vezes eu sei o curso, eu sei tudo. Isso. Mas eu não tô fazendo, porque tem que provar, né? Exato. Não, inclusive, por isso que, da forma que eu entendi, é por isso que as universidades criaram o reconhecimento por notório saber. Né? Porque, às vezes, né? Uma pessoa que, né? Nunca fiz curso técnico, sei lá o quê, mas de experiência de vida, desenvolveu um conhecimento, né? Formidável. Mas aquele diploma, mestrado, doutorado, que geralmente seria usado para virar professor universitário, de repente, mas... Olha o Bill Gates, olha o Jobs, que... Esqueci o primeiro nome dele, mas que fundou o Apple, Então, olha essas figuras, né? Os rapazes que criaram o Google. Então, tem hora que sim, notório saber. Então, como que a gente reconhece a capacidade da pessoa independente dos títulos? outros observações? Outras observações? Sim, Jinkesan. Uma coisa que me lembrou, Roshi, quando eu estava lendo, que Confúcio, ele ensinava, uma das coisas que ele pedia para as pessoas que estudavam na grande escola estudar, né? Era o chamado livro dos rituais, né? Aprender a lidar com todo tipo de situações e todo tipo de pessoas, né? E nesse relato, acho que isso também fica, de certa forma, destacado, porque não é que ele não reconheça o papel, né? Ou o cargo de importância dessa pessoa, mas naquele encontro isso não fazia sentido. Por isso que ele diz assim, não tem nada a trocar com esta pessoa. Aí, quando ele se apresenta com o Kitagaki, Kitagaki, perdão, aí aparece a verdade, né? Não, eu conheço assim. Isso, isso, né? Porque realmente, né? Especialmente, um monte budista, mais ainda, o professor diz, chega com todo esse compa, né? Você chega, ah, eu sou governador, vai tomar banho. Né? Eu realmente não quero saber, né? Nós queremos muito saber da pessoa, como ser humano, né? E, né? Então, Santos e Zazen, são todos iguais. Né? Morreu? São todos iguais. Né? Por isso, né? Eu acho fantástico, volta e meia, vai circulando no Facebook de novo, né? Aqueles, né? Mostrando vários caveiras, né? Todos iguais. E embaixo, dizendo, homem, mulher, negro, branco, indígena, né? Todos iguais. Todos iguais. Então, então, passa a ser assim, um valor muito importante para cada um de nós observar, né? Se, de repente, nós, ah, eu prefiro ir para a loja tal, né? Ou, nem maneiras sutis, que acabamos buscando um pouquinho de status, um pouquinho de superioridade, né? Não que seja necessariamente ruim, porque, no meu... desculpe, ainda estou com aquela tosse alérgica, mas, então, aqui no ocidente, quando a pessoa está buscando emprego, é obrigatório fazer o currículo para ser o mais lindo, maravilhoso do mundo. se você não enfeita o currículo com tudo possível, não é? É meio que exagerando para cima, porque o Departamento de Recursos Humanos já está acostumado a desqualificar, sei lá, 10%, perfeito? Eu nunca perguntei diretamente para alguém de Recursos Humanos, mas eles já sabem que vem todo floreado e tudo mais. Mas imagina fazer isso no Japão? Ou na China? Sabe o que iria acontecer? Alguém sabe? Se você fosse florear o seu currículo... possivelmente, elas iam descartar por causa da arrogância. tem muitas coisas onde... não que a gente não possa dizer simplesmente o que a gente faz e o que a gente realiza, mas nós podemos simplesmente colocar fato, fato, isso, 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 isso. Hoje, a gente pode estar floreando, né? e essa que, ao meu entender, é essa a diferença. Porque quando a gente floreia, a gente está procurando fazer, ficar mais bonito, né? aqui no Ocidente, aqui no Ocidente, é meio obrigatório, tá? Aqui no Ocidente, a humildade, muitas vezes, é mal interpretada como falta de confiança, ou como falta de qualificação mesmo, ou como falta de qualificação mesmo, E um outro detalhe, por exemplo, no Japão, as pessoas cultas são extremamente generosas com a palavra desculpe, entendeu? A Oyama Roche, né? Desculpe que eu me atrasei, desculpe que eu fiz esperar, entendeu? Ela é extremamente generosa com o pedido de desculpas. E a gente vai se acostumando, né? Porque é um termo usado em consideração da outra pessoa, tá? Nem quando a gente vai visitar alguém, né? A gente pede desculpas por ter causado transtornos para a pessoa. Para a mentalidade ocidental, mas que exagero! Ai, que humilhação! Né? Aí, então, eu fui me adaptando, eu gosto muito das coisas da cultura japonesa, e até hoje, sim, eu sou, eu acho que, né? Talvez não seja exatamente essas porcentagens, né? Mas vamos dizer que eu sou um terço norte-americano, um terço brasileiro e um terço japonês. E uma das complicações maiores que eu arrumei lá no instituto foi a primeira vez que eu fui entregar pagamento para a minha analista durante a minha formação, a primeira vez, eu cometi o erro de entregar no envelope vermelho. Né? E... para o brasileiro, o que significa vermelho? Quem sabe? vermelho tem a ver com cartálogo de fast food, sempre tem vermelho. Isso, né? Não, mas, mas, mas em termos de... Vermelho é uma reprovação no futebol. Ok, isso, reprovação, o que mais? são dívidas. Hã? São dívidas. São o que? Dívidas. Estou no vermelho. É isso, estou no vermelho. Muito bem. E o que mais? Raiva. Raiva. O que mais? é a esquerda? É, eu tenho. É isso também. O que mais? Paixão também, né? Hã? Paixão. Paixão, né? Que pode ser positivo, mas também pode ser negativo, né? Crimes de paixão. Então, tem mais uma coisa importante que significa. Internacional de Porto Alegre? Bom, não era isso que eu estava pensando. Ok, então, ok, significa o Inter. Então, mais uma coisa. que a senhora era especial, não entregava no envelope branco como todo mundo? Não, 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 também não era isso. O que mais vermelho significa? Sangue. Violência. Né? E olha os animes, os mangás, né? Aquele vermelho. Pá! que eu gastei horas e horas e horas e eu tive que entrar na internet e pegar coisas que falam da cultura japonesa e tudo mais, né? Para comprovar, mas peraí, felicidade! Né? Aí eu tenho um monte de envelopes guardados, né? De contribuições que eu recebi lá no Japão, né? E todos, né? alguém com faixa vermelha ou totalmente vermelha, com impresso dourado, né? Então, eu me lembro, eu tenho foto no blog de casamentos, de um casamento onde toda a decoração era vermelho e branco. estava lindíssimo, lindíssimo! Mas imagina para alguém preso nessa interpretação somente ocidental, né? Então, então, para nós viram um desafio de como conviver com todas essas diferenças culturais. e não, dava momentos que, sim, eu me sentia literalmente, né? Como no caso do Robert Heidenlein, de ficção científica, um estranho, né? Strange in a Strange Land, um estranho numa terra estranha, né? Porque quando você mora em diferentes países e realmente mora lá, se entrega, né? Então, você incorpora parte desse país e parte desse jeito, né? Agora, sim, sim, uma questão que eu estava pensando agora sobre isso, falando em incorporar determinadas personalidades e e assumir determinadas posições, né? Porque quando eu li a história, eu pensei nela como um monólogo. Eu pensei nela como esses dois personagens atuando dentro de uma paisagem mental. Que lindo! A gente vai assumindo essas imagens, né? E, às vezes, eu me pego falando comigo mesmo, assim, mas tu não é isso tudo, meu. Ou você é melhor do que isso. E aí, essa passagem do mestre Zen com o governador, talvez ela possa ser aplicada também quando a gente assume demais uma personalidade, não necessariamente uma conversa com outra pessoa, de você querer florear, mas a gente às vezes não se dá conta, né? De que a gente assumiu demais, né? Isso! Uma posição, né? Isso! Mas essa questão só me veio essa reflexão. Muitíssimo bem, muito, muito bem colocado isso aí, tá? E fica essa dica pra cada um, né? Ao ler a história, ao refletir sobre a história, faz também como ele fez, fazer um monólogo você com você e onde é que leva. Porque realmente, pra todos nós, se interessa, o que isso vai trazer para mim, na minha vida, tá? Quais são os momentos que, de repente, eu me boto como mestre, a Zen, né? Ou, quais são os momentos que eu me coloco como não sei, entendeu? E aí, um dos nossos preceitos, tá? Diz justamente, não se elevar e rebaixar os outros, nem se rebaixar e elevar os outros. Não para de competir. Não fique se comparando com os outros. é aprender a ser você mesmo, sem títulos, sem máscaras. Tudo bem, eu tenho que ajustar o meu comportamento de acordo com o ambiente. Tem ambientes, sim, onde eu vou ser mais sério, e tem ambientes onde você é mais festeira, bagunceira, tá? Mas, é de ser eu o tempo todo. Tá? Porque, obviamente, como ser humano, tenho, né? O lado festeira, tenho o lado sério, o momento, né? sério, tenho o momento bravo, né? Nós temos tudo isso dentro de nós. Tem hora que eu tô de deprê, né? Tem hora que eu tô com preguiça, né? Só querendo... hoje eu tava, hoje eu tava, né? Eu tava meio, ó, eu tenho que dar aula, foi, mas vocês que me animam, entendeu? Só de tá vendo, nem dando risada, de tá participando ativamente, né? Isso já, opa, ah, então vale a pena, vale a pena. aí eu esqueço totalmente que não, né? Deixa eu ver quanto tempo estamos, esse, pifou a bateria. Mas, simplesmente, ah, não, eu esqueço que há pouco tempo, né? Meia hora, eu tava, ah, 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 esse é o benefício de ter bons alunos. Então, mas, então, realmente, não fica esse, esse convite, né? De cada um, sim, no Zazen, tá fazendo esse mergulho interno, né? Centrando na sua essência, para manifestar essa natureza Buda, né? Para ser verdadeiramente você mesmo. Aí, às vezes, ficam achando, não, mas, aí, então, para manifestar a natureza Buda, né? Então, vou ter que ficar igualzinho com o colega, né? Nem como um campo de flores. Cada um diferente, cada um de um cor, cada tipo, com a sua própria fragrância, com a sua própria beleza, e juntos, fazemos, sim, um jardim de flores. Tá? Eu vou passar para vocês uma música japonesa, e se eu conseguir achar a letra, também, eu passo junto. É uma das músicas que já me fez chorar, né? Porque ele fala, justamente, desse detalhe, de, 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 de cada um é diferente, mas é um jardim de flores. E cada um é mais bonito do que o outro. Tá? Então, parte da prática, sim, é aprender a amar si mesmo, aceitar si mesmo, cultivar compaixão consigo mesmo, porque é só na medida em que você tem amor próprio e compaixão consigo mesmo, é que você vai ter para os outros. Entendeu? Você não vai poder dar amor que você não tem. Tá? Então, para nós, realmente, a prática passa a ser, primeiro, aprender a gostar de si mesmo, do jeito que está. Com todos os perrengues e todas as bagunças que tiveram. Tá? Né? Aprender a amar si mesmo, ter compaixão consigo mesmo, paciência consigo mesmo, e de tanto, 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 tanto amor consigo mesmo e compaixão consigo mesmo, que sobra, vai sobrando, fluindo para os outros, nem como o copo que você encheu, 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 e está derramando água para os lados e tão cheio que ficou. Então, por favor, seja, seja, torna-se um vasilhame, um recipiente de amor, amorosidade e de compaixão tão cheio que derrama naturalmente. Tá? Perguntas, comentários, partilhas, nós temos, não, nós temos ainda alguns minutos. Sim, sim. Sim, Anshu San. Seguinte, uma coisa que eu notei quando eu comecei a praticar o budismo, principalmente quando eu peguei isso aqui, Francisco. Isso. O Haku Su. Isso. É isso mesmo. Olha só. Eu não posso nem invocar com um livro rabiscado, para vocês, estou com raiva, não sou zé suficiente. Olha a situação, hein? Né? Para te ver como as pessoas criam uma expectativa em volta da gente. Aham. Né? E é essa coisa que tem muito a ver com esse texto aí, né? Das expectativas que se criam, do que a gente espera, né? É. Dos outros. Isso, exato. Já vieram me perguntar várias vezes sobre o budismo e tudo mais. Eu falei assim, olha, eu sou estudante, eu tenho a mestre. Isso. É isso mesmo. esperam que a gente tenha uma atitude assim, digamos, acho que nem humana. Mas, isso é problema dos outros, entendeu? Eu que tenho que estar em paz comigo e fazendo o meu melhor. Eu posso ouvir o outro, refletir sobre o que o outro falou, mas a decisão final é minha. Tá? Eu tenho que saber os meus valores, tá? Torres? Também outra coisa que eu percebo é como as pessoas tentam criar uma imagem mais melhorzinha de si mesmo. Ah, sim. Para mostrar para os outros. Isso é fato científico. Já fizeram pesquisas onde, inevitavelmente, a pessoa se colocava como mais capaz ou mais tolerante ou mais, sei lá o que, aí, do que, acabava saindo do teste, né? Todos nós, de acordo com o budismo, nós vamos, nós nos consideramos especiais. Ou especial para cima, melhor que todo mundo, ou especial para baixo, pior que todo mundo, que sofre mais do que todo mundo. Tá? Então, isso é chamado arrogância inata, que é incentivo na gente. Tá? O nosso prático é de ficar atento. Doris? Boa noite a todos. Assim, eu estava observando, ouvindo o que a senhora estava colocando e, 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 e uma das coisas que, que eu acho que acontece é que nós, para podermos ser esse repositório de paixão e bondade que a senhora citou, nós precisamos necessariamente poder nos desfazer das máscaras que nós vamos criando ao longo da nossa vida e que muitas vezes encobre, né, a minha própria essência. Isso, exatamente. Como ele, que ele, ele, ele vestiu a máscara do governador e não se deu conta. Exatamente. Ele não estava vindo ali como governador, mas como uma pessoa, né? Então, essa questão, essa questão da humildade, eu acho que é uma prática que nós precisamos fazer diariamente para poder ir desmanchando um pouco as nossas máscaras, porque uma das coisas que eu acho mais difíceis, especialmente difícil, é nos desfazermos daqueles papéis que nós construímos para nós mesmos na profissão, dentro da família, para os amigos, em cada local, um jeito de ser, né? Quando a gente, aquele medo de você se mostrar exatamente como você é, dizer, meu Deus, o que vão pensar? Isso. Exatamente. Muito bem, muito bem colocado, né? E é verdade, né? A gente começa a se acostumar de estar cumprindo tantos, papéis diferentes, né? Em lugar de perceber que é simplesmente uma função, né? Que eu tenho e começa a se confundir. É nem como ator que começa a se confundir com o papel dele, nem que ele está atuando no teatro ou no cinema, né? E realmente, né? Como que a gente consiga estar sempre voltando para si mesmo, independente do fato de se eu estou num momento cerimonial ou se eu estou numa festa dançando. Sou bem ruim de dança, né? Bem ruim mesmo. Sou dois pés esquerdos, né? Olha lá. Mas, não é por isso que eu não posso me divertir, né? Então, e eu ter a tranquilidade e eu comigo mesma e lá, né? Dançar do meu jeito, né? Tá? E realmente, a gente se aceitar, tá? O que mais? Me parece que tira mais alguém. Sim, sim, sim. Eu sei. Opa, desculpa. Não, pode falar, Amália, pode falar. Eu ia comentar que eu estava escutando a senhora falar sobre a questão de elevar as pessoas, sentir maior ou sentir menor, e eu lembrei que a Elizabeth Mattis, que escreveu A Lógica da Fela, fala algo muito bonito, que é a questão de a gente endemoniar as pessoas e a gente endeusar as pessoas sem o mesmo peso, né? Porque a gente acaba fixando uma percepção sobre aquela pessoa e não deixa que a pessoa possa fluir, né? Na impermanência, digamos assim. Isso! A gente tem uma visão sobre ela e o quanto isso pode prejudicar essa pessoa, a gente também, porque ficar fixado nisso, mas também a pessoa, né? De não permitir que ela seja... Isso! Não, uma das coisas mais difíceis para mim, às vezes, lidar, são as imaginárias que algumas pessoas criam sobre mim, como mestre zen. Então, eles criam fantasia de como deve ser a casa, como eu devo ser, né? Como o meu comportamento no dia a dia deve ser. aí chegam e... Mas não era o que eu esperava. Bom, parte da minha função como professora zen é de quebrar as ilusões, é de desiludir mesmo, ó! que mandou ficar com uma imagem na cabeça, em lugar de chegar simplesmente no... não sei. Olha, 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 olha o novo praticante nosso! Né? Oi, Goto! Olá, Goto! Isso! Né? é isso! Crianças também são bem aceitos aqui na Sandra. Tá? Muito bem! Ok! Bom, tá quase começando a terminar o nosso tempo, então, vou encerrar antes que o programa me corta. Tá? aí, depois da Rosane, gostaria de conversar com você um pouquinho, pode ser? Tá, muito obrigada. Ok, então. Ok. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente e especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e afetados pela crise das economias mundiais para que juntos realizemos o caminho de boa. Muito obrigada a todos e cuidem-se bem. Tá? Obrigada a todos. Obrigado, sensei. Obrigado, Roshi. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. se cuide. Tchau, pessoal. Bom fim de semana, Tchau, tchau. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Guto. Muito bem. Então, desligando aqui. Oi. Oi. Tchau, tchau.